Olá para todos, eu venho aqui apresentando, deixa eu apresentar para vocês, eu sou Ricardo Beethoven, do site www.ricardodetove.com.br, sou importador internacional, vou aqui apresentar para vocês a marca Embiica, o relógio que você encontra no meu site, todos esses modelos e muito mais, são mais de 800 modelos diferentes, aqui tem a série 2015, dá para frisar bem aqui no slide, você vai receber ele, são genuínos, direto para os Estados Unidos, só para tirar uma dúvida, o Embiica, ele é feito na Suíça e tem outro modelo que é feito no Japão, mas a procedência dele é original, ótimos preços, uma formação aí incrível, imperdível mesmo para vocês, super bacana, super transado, deixa eu tirar isso aqui, enquanto isso vai passar um slide aí para vocês, para ver o tamanho, a textura do relógio, ok, toda a marca Embiica, tem diversos modelos para você escolher, uma compra segura, então, tem tudo com manual de instrução, o cartão da garantia, a garantia, evita, e também esse foi manual também de instrução, essa foi de manual de instrução, temos também, diversos produtos é importado e nacional, temos a camisa aqui ó, o da Lima, está um ótimo promoção agora que eu fiz a promoção saindo, o Ford Cisó resolveu, mandou baixar o preço mesmo, está vendendo bastante, tem Red Cloud, tem as Tunes, tem Holliston, temos tênis da Adidas, temos tênis da Nike, temos Playstation, o que eu queria, queria dois Estados Unidos, você encontra aí no site ricardobetov.com.br, espero que vocês visitem o nosso site e façam a compra conosco, aguardando a sua visita em nosso site, um abraço a todos e até o próximo vídeo com mais novidades que vocês, ok, que são alguns modelos aqui no meu catálogo, confira conosco, ricardobetov.com.br, conectando vocês com sucesso.